Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou residente do terceiro ano do Serviço de Neurocirurgia da Unicamp e hoje a gente vai dar continuidade à nossa sequência de aulas. A aula de hoje é sobre terceiro ventriclostomia endoscópica, indicações, técnica e complicações. Para começar, só para a gente entender, a terceiro ventriclostomia é uma modalidade de tratamento, principalmente para a hidrocefalia obstrutiva e para alguns casos de hidrocefalia comunicante. Há quantas indicações? A principal indicação, então, é a hidrocefalia obstrutiva. Os melhores casos que a gente tem evidência para estenose de aqueduto, seja ela congênita ou adquirida, dentre as adquiridas, as lesões de força posterior. Também há evidência para alguns casos selecionados de hidrocefalia comunicante, quando a gente consegue ver que há um gradiente pressórico no assoalho terceiro ventrículo com o abaulamento da espada da parede anterior ou do assoalho. Para a síndrome de slit ventricle, com um abaulamento superior do assoalho terceiro ventrículo, principalmente quando a gente tem na imagem uma redução desse abaulamento depois da ponção lombar, porque essa alteração se associa a um gradiente pressórico do espaço extraventricular, sendo maior do que o espaço intraventricular. Há falhas recorrentes de chante, de DVP, seja por mau funcionamento ou infecção de repetição. Há outros procedimentos associados à hidrocefalia, como, por exemplo, associação de biópsia em lesões supracelares, em falhas da primeira terceira ventriculostoma endoscópica, a gente tem um índice de sucesso bem alto, em casos onde houve uma primeira falha na terceira VT, até 80% de sucesso. Em casos de hidrocefalia multiloculada, e apesar de, na grande maioria, manter-se chante dependente, você tem uma redução das taxas de revisões anuais da DVP desses pacientes, de 2,9 por ano, passando para 0,2 por ano. Ainda mais nesses casos, quando é associado a outras modalidades de tratamento, como fenestração dos cistos, septostomia e cauterização de plexicoroide. Em pacientes com hemorragia intraventricular, onde você pode fazer a retirada do coágulo, e lavando o intraventricular. E nos casos de LOVA, seria long-standing onset, overt ventriculum, megalin, adultos, HPN, hidrocefalia, e hipertensão entrecarnia idiopática, a gente não tem evidência, mas a gente consegue ver alguns relatos de casos que descrevem bons resultados nesses pacientes. Não realizar, então, o terceiro VT em pacientes com infecção semirnosentral, em fase adulta. Aqui na tabela a gente consegue ver as principais etiologias relacionadas às indicações do terceiro VT. Então, estenose de aqueduto, hidrocefalia crônica associada à tuberculose, lesões de terceiro ventrículo, lesões de fossa média, lesões de ângulo ponto. Esses seriam os principais. Quanto à avaliação pré-operatória. Então, idealmente, realizar uma ressonância magnética de crânio para você conseguir ver na ressonância alguns fatores radiológicos que favorecem o sucesso do terceiro VT. Esses seriam ventrículos laterais e terceiro ventrículo suficientemente grandes para a realização do procedimento. Um forame de monro, idealmente marco 7 milímetros para fazer a entrada do endoscópio rígido adulto. Menos que 7 milímetros, você precisaria usar um endoscópio pediátrico. Avaliação de aderência tertalâmica. Avaliação do assoalho do terceiro ventrículo, bem como aquele abaulamento da parede anterior ou do assoalho. Um espaço adequado entre o dorso da célula e a artéria basilar. Avaliar um espaço adequado entre as comunicantes posteriores em relação à linha média pelo risco de estrenamento. Avaliar membranas nas cisternas interpeduncular pré-pontina, principalmente a membrana de liliquiche. E associado à ressonância, então a gente pode também fazer um score de sucesso da terceira VT e a avaliação do abaulamento do assoalho do terceiro VT. Eu vou comentar sobre os dois a seguida. Primeiro, falando sobre o ETVSS, o Success Score, é uma ferramenta que foi publicada em 2009 e, como eu coloquei aqui, já tiveram diversos trabalhos que validaram ela externamente. Ela é válida para caso onde há uma primeira falha da terceira VT e ela tende a subestimar os resultados. Ela, então, é uma ferramenta que você consegue utilizar no seu paciente e ir pegando, principalmente, alguns dados dele para a gente conseguir ver em porcentagem o sucesso da terceira VT. A gente usa, então, a idade, a etiologia e a presença de chante prévio. Quanto à idade, os números de corte seriam um mês, seis meses, um ano e dez anos. Quanto à etiologia, seria pós-infecciosa, hemorragia mielomeningo, e tumores cerebrais não tectais e estenose de aqueduto congênita ou adquirida. Quanto à presença de chante, presença ou não de chante prévio. Mais à frente, eu coloquei um caso clínico no nosso serviço, que a gente vai conseguir exemplificar como que é feita exatamente essa porcentagem. E também a gente pode avaliar o assoalho terceiro VT, porque esse abaulamento do assoalho é um fator independente de sucesso da terceira VT, independente do TVSS. Ele só tem síndrome estatística em pacientes acima de seis meses e seria explicado pela presença de um gradiente pressórico pelo assoalho terceiro ventrículo. E como o nosso procedimento é a realização de um estoma no assoalho terceiro ventrículo, a presença desse gradiente é como se fosse um pré-requisito para o sucesso do procedimento. Antes da gente ir para a técnica cirúrgica, então, só revisando a anatomia de maneira rápida, na primeira imagem à esquerda, então, a gente consegue ver um esquema dos ventrículos laterais de uma visão superior. A gente cairia, então, com um endoscópio próximo ao forame de mão na nossa punção. A gente veria, então, à frente o rosto, o joelho do corpo caloso, a parede lateral, então, núcleo caudado, joelho da cápsula interna e tálamo e, medialmente, o septo pelúcio. Aqui é uma foto de uma peça. Então, a secairia tem uma visão, então, do assoalho do ventrículo lateral, da parede lateral, do septo pelúcio, da parede lateral, caudado, tálamo, o forame de móvel. O forame de morro, então, formado parede anterior pela coluna do fórmese, coluna e corpo do fórmese, parede lateral, joelho da cápsula interna, e as veias, veia, coroideia superior, tálamo estriado e septal anterior. Adentrando pelo forame de morro com o neuroendoscópio, a gente veria, então, o assoalho do terceiro ventrículo, com as principais estruturas, de anterior para posterior, então, seria o recesso que é asmático, que é asmaótico, o recesso infundibular, o tubercinério, os corpos mamilares e o mesencefalo, mais para trás a gente poderia ver, inclusive, o aqueduto. Agora, quanto à técnica cirúrgica, então. O que a gente usa? O neuroendoscópio rígido, que é um sistema de lente com fibra ótica, que tem a presença de um canal de trabalho. E, nessa imagem à direita, a gente vê aqui a bainha, uma bainha rígida, ou a camisa, que tem uma extremidade proximal com dois orifícios. Um para penetrar o obturador, para fazer a punção, ou o próprio endoscópio, e duas torneiras para coplar o soro. Enquanto a técnica cirúrgica, então, é essencial ver o local da trepanação, você vai traçar uma linha na ressonância da cisterna interpeduncular pelo forame de monro até o crânio. Essa punção, idealmente, 13 cm da linha média e fazer relação croniométrica com a estrutura coronal para fazer a medição adequada na hora da cirurgia. Em geral, à direita, onde ventrículos simétricos ou no menor ventrículo lateral para facilitar a perfuração de septo pelúcido. Feita a trepanação, abertura dural e pequena corticectomia. Na abertura dural, prefere-se uma abertura dural em C, o suficiente para você conseguir dar um ponto ou alguns pontos na dura para evitar fístula licórica após o procedimento. A punção ventricular é feita com a camisa ou a bainha com o obturador para que não entre parênquima no canal de trabalho e a introdução do endoscópio. Sempre com irrigação contínua, sem pressão elevada, sempre com a pressão do equipo normal e a temperatura corporal. aqui a imagem só como deve ser feita a avaliação. Então, na primeira imagem à esquerda, superior, a gente vai traçar uma linha da cestane hiperduncular pelo forame de monro até o crânio, no sagital, no coronal. A mesma coisa do açoide do ventrículo do forame de monro até o crânio para evitar durante o procedimento o movimento de báscula com o endoscópio. Furando muito para frente ou muito para trás o movimento de báscula ia machucar o fórmice e o movimento lateral-lateral poderia machucar o joelho da cápsula interna. Então, o primeiro passo depois da punção é identificar o forame de monro. Aqui na imagem a gente vai ver o forame de monro sendo identificado principalmente pelo plexicloroide, veia septal e veia talam estriada. Identificado o forame de monro vai entrar com o endoscópio com a câmera para o terceiro ventrículo e aí você vai fazer a visualização das estruturas do assoalho e do terceiro ventrículo. Cresce assim condipular, coros mamilares, subricinério, e teste asmático. Visualizando então os coros mamilares, a frente dele vai ser o tuber cenério, o local onde será feita a fenestração. Por transparência é possível ver a artéria basilar, se for um assoalho opaco você pode usar um Doppler de microbolhos. é feita então essa primeira fenestração com bipolar ou tesouro ou até mesmo com fogart. É feita a cauterização das bordas para a melhor patência do estômago e com a introdução do fogart você infla o balão para aumentar o estômago. Com a introdução da câmera você consegue ver a membrana de liquide se ela estiver presente e dois principais sinais que você pode ver durante o procedimento que são sugestivos de sucesso seriam naked basilar e uma boa pulsação do estômago ou seja você consegue ver que tem uma pulsação do estômago do tubercinério e a presença da artéria basilar embaixo. Quando associar outros métodos de tratamento como a coagulação de plexicloroide principalmente em pacientes onde tem você realiza terceiro VT mas sem um ETBSSA como por exemplo pacientes menores de um ano em teologia pós-infecciosa ou pós-hemorrágica porque nesses casos apesar de não ser resolutivo ele pode estabilizar a macrocefalia nesses pacientes. Eu comentei sobre a membrana de liliquiste mas só para a gente entender melhor o que é essa membrana é uma projeção de aracnoide do dorso da cela até os corpos mamilares ela é formada de três segmentos o celar o diencefálico o celar no dorso da cela o diencefálico no corpo mamilar e a porção mesencefálica e até 30% dos casos ela é isola na cisterna interpedoncular e pré-pontina da cisterna quiasmática ou supercelar pode ser uma camada simples ou dupla de aracnoide com inserção lateral nos membros óculos motores aqui então para a gente aplicar o score é um paciente do sexo feminino de seis anos tumor de fossa posterior e presença de chante prévio de seis anos paciente de seis anos tem um score de 40% de um ano a dez anos 40% etiologia estenose de aqueduto adquirida mais 30% chante prévio zero não pontua score de sucesso de 70% esse é um caso feito pela nossa equipe no hospital do Boulder foi feita a punção visualização então do ventrículo lateral do ventrículo lateral identificado do forame de morro pelo plexo coroide veio acertar o anterior veia coroideia superior via talamos triado como conseguimos ver aqui coluna do fornice que é feita a introdução do endoscópio pelo forame visualizando o ato agro terceiro ventrículo as estruturas que a gente consegue ver mais à frente aqui não conseguimos ver bem mas seria o recesso e o fungibular essa parte transparente o tubo do cinério os corpos mamilares com a introdução do bipolar então e da tesoura foi feito o primeiro orifício para permitir a introdução do Fogart o Fogart então inserido e insuflado para a realização da fenestração a gente já consegue ver naked basilar artery e uma boa pulsação do estômago os dois sinais sugestivos de sucesso da terceira VT intraoperatório coagulação das bordas do estômago para melhorar a patência do mesmo novamente introdução do Fogart podemos ver a boa pulsação do estômago ali na frente a gente consegue ver o recesso infundibular um pedaço do quiasma retirado então o endoscópio do terceiro ventrículo uma revisão a gente pôde ver que o fórmice não teve nenhuma lesão o fórmice estava preservado graças a uma boa estratégia pré-operatória e um orifício de trepanação e inserção no endoscópio adequado podemos ver lá no fundo a pulsação do estômago sinal de sucesso sugestivo de sucesso antes da finalização do procedimento a gente deixou uma DVE paciente previamente chante dependente temos a DVE sobre visualização direta e finalizamos o procedimento o paciente o paciente evoluiu sem necessidade de chante com o sucesso da terceira ventrícula quanto as principais complicações a gente tem até de 8 a 15% de complicações elas são divididas em intraoperatórias ou precoces quando tem menos de um mês ou tardias em mais de um mês quanto as precoces pode ser hemorragia intraoperatória lesão neural principalmente lesões de fórmice quando a gente faz aquele movimento de báscula para frente com o endoscópio lesão de fórmice pode agregar morbidade ao paciente principalmente com déficit de memória coleções subdural e primeiro o pneumo ventrículo quanto as complicações tardias podemos ter a falha da terceira VT por fechamento de estoma ou puberdade precoce e ganho de preso devido a lesões intraoperatórias complicações tardias por lesões intraoperatórias muitas principais complicações então hemorragia intraoperatória nesses casos a depender de onde é o local de hemorragia a gente tem alguns tipos de condutas por hemorragia na hora da insulação do fogo acho que manter ele insuflado durante alguns minutos para que pare o sangramento utilizar o bipolar ou fazer uma lavagem exaustiva de soro até que pare o sangramento lesão neurológica fístula licórica infecções e hematomas coleções epidurais quanto a avaliação pós-operatória a gente vai principalmente avaliar a clínica do paciente mais do que qualquer parâmetro radiológico a gente não vai ver numa tomografia de controle por exemplo uma redução dos ventrículos uma alteração expressiva em relação à tomografia pré-operatória a gente pode até fazer um exame de imagem uma ressonância válida três meses depois do procedimento principalmente para o estudo de fluxo licórico principalmente para avaliar o tamanho ventricular patência do estômago e sinais de hipertensão intracraniana mas o que a gente realmente avalia é a evolução clínica do paciente no pós-operatório quanto a vigilância clínica é estabelecida uma vigilância na avaliação ambulatorial mensal durante três meses então anual por toda a vida essas foram as referências eu obrigado o